Eu amo, foi bom de inverno e o gado todo engordou Raul convida os vaqueiros pra pega de arruador A vaqueira anda escolhida e tem já cuidado na vida Que as caatingas estão mexidas e o gado se arrebanhou Que as caatingas estão mexidas e o gado se arrebanhou Traga vaqueiro disposto que bote o chapéu no rosto Que as areias do Peixoto o Câmara fulorou Que as areias do Peixoto o Câmara fulorou Vaqueiro peitai não vai, no cipó e maravai Cuxilo Caximbucai foi-se embora voador Cuxilo Caximbucai foi-se embora voador E diz que o caos é zero, que no túnel tem mistério Raul arrumou bolero, que Zé Miguel é campeão Raul me arrumou bolero, que Zé Miguel é campeão E eu lhe digo porque é que no Pinheiro tem mulher Que pede rogar com fé pra conhecer a voador Que pede rogar com fé pra conhecer a voador Os bons de gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos Música Música